Parece clichê, né? Mas assim, eu sou muito disciplinado, muito, muito, em tudo que eu faço e eu faço pra valer. Eu sempre, então, vamos começar a praticar corrida, vamos pra maratona, se for praticar triatlon vamos pro Ironman e eu sempre fui assim muito decidido, muito firme nas minhas decisões e acho que isso leva a gente sempre adiante. Eu praticamente nasci dentro do concreto e dos plantões de venda, meu pai me levava, desde que eu me lembro, que eu tinha 3 anos pra rodar plantão, obras com ele. Os 17 eu fundei minha primeira empresa de internet, nada a ver com o meu setor, fiquei fascinado por aquele mundo online, aquela história de ponto com. Depois a gente vendeu essa empresa, eu tinha cerca de 23 anos, voltei pro business da família, fiquei mais alguns anos, muito incomodado com o que eu via, com aquela velocidade, aquele mundo de prédios beiges, aquele negócio que não evoluía. E fundei a Vitacom, vamos fazer 5 anos agora de empresa e tamo aí escrevendo um pouco da história do Brasil no mercado imobiliário. O meu grande motivador é romper o status quo daquilo que acontece. Se você entrasse numa sala de cirurgia há 100 anos atrás e numa hoje, quer dizer, o médico é praticamente inválido, ele não entende nada, equipamentos, tecnologia. Se o cara entrasse numa construção ou numa incorporadora há 100 anos e entrasse hoje, praticamente igual, o cara já sai andando. Então não teve grande evolução, não vimos uma revolução. E me incomodava demais, eu vi isso aqui pode ser diferente. E daí tem um pouquinho da minha história pessoal, que acaba se misturando na parte, na pessoa jurídica. Eu abandonei o carro já há mais de 10 anos e eu trouxe muito dessa filosofia pra minha parte empreendedora. Assim, o ganho de qualidade de vida, o ganho de tempo, como viver a cidade, assim, eu tive um incremento maravilhoso. E eu comecei a trazer esses conceitos, essa vontade de como é que eu resolvo esse problema do trânsito. Hoje as pessoas ficam loucas. Quem resolver isso, quem amenizar ou criar uma solução, com certeza vai ter uma empresa vencedora. Conta uma história legal, eu tava dando uma palestra num seminário e eu tava contando um pouquinho, a gente começou a reduzir as unidades, não principalmente eu gosto de ter unidade pequena, mas porque é uma solução que permite as pessoas morarem perto e se tornar o produto imobiliário acessível em várias regiões da cidade. E eu cheguei uma menina e falou assim, não, porque eu sou antropóloga e eu sou arquiteta e você quer botar as pessoas pra dormir em 18 metros quadrados? Ah, você é desumano. Eu falei, calma, assim, eu não me orgulho de ter unidades pequenas, não é um orgulho, quanto menor eu vou bater o recorde, não é isso. Mas assim, o que ela te traz, a possibilidade da pessoa ter uma vida mais eficiente, morar mais próxima, não gastar com condomínio, não gastar com manutenção, ela não precisar de ter pessoas pra limparem aquela casa, é um novo estilo de vida. Isso que me fascina. Não simplesmente bater um recorde da menor unidade. E essa solução, eu acho que é muito parecida, talvez, com o que a gente teve aquela mudança do computador, do desktop pro mobile. No começo, não, mas eu não vou conseguir abandonar meu teclado e a minha tela, e essa telinha aqui, não dá pra digitar. Mas quando elas começam, o orgulho não tá em ter a telinha pequena ou um teclado que mal dá pra digitar. Mas sim que ela pode levar pra todo lugar, ela pode ter um aplicativo, ela pode usar aquilo ali pra se locomover, pra ver qual é o melhor caminho, pra levar em qualquer lugar, levar as informações, trabalhar enquanto ela poderia estar ociosa. E eu vi aqueles clubes condomínios e o cara levando a gente pra fora e falando e vendendo que não, porque aqui você vai ter uma piscina maior e uma sala maior. Eu falei, cara, nada, nada pode trocar o valor de um pai poder levar o filho pra escola de manhã ou passar um pouco mais de tempo com a pessoa que você ama, ou ter tempo pra ler um livro, o que seja. Mas não tem sala maior, não tem item de lazer que valha essa troca. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar, eu vou empreender. Então, o primeiro empreendimento eram três pessoas, eram duas, na verdade a gente acabou contratando uma quase durante o lançamento. Era um prédio de 300 unidades, que foi um tanto quanto revolucionário. Talvez tenha sido o day one ali do negócio. E vendeu tudo em praticamente uma semana, um dia. Chegou no dia seguinte, tinha uma pilha simplesmente de 300 contratos pra serem administrados. E agora, né? Daí que começou a empresa e não paramos mais. Foram empreendimentos, mais empreendimentos, mas sempre foi essa obstinação por fazer o novo. Eu gosto de conversar muito com a juventude. Estar em faculdades, conversando com a galera jovem, empreendedores jovens, acho que é aí que você aprende. E eu entendo que a mentalidade mudou muito. Os valores hoje das pessoas, a gente fez uma pesquisa agora, recente, que mais disparado o número de jovens já não dão valor, por exemplo, quais são as empresas mais admiradas por essa juventude. Então a maioria deles já não dá mais valor pra empresa de carro, pra algumas empresas que são marcas de bens de consumo. Enfim, hoje as pessoas querem uma vida mais simples, um negócio mais com outros valores. Então eu tô muito propenso a criar algo que não seja no meu setor de real estate, mas não focado em ter a unidade de ter o imóvel, mas sim talvez de usar aquele imóvel. De ter talvez algo que ele possa mudar. Hoje eu trabalho na Paulista, amanhã eu trabalho na Faria Lima, depois eu me mudei de cidade, ou eu tive uma família, tive filhos. As famílias também mudaram muito. Então você hoje tem pessoas, os casais, às vezes se juntam, tem filhos de um, filhos de outros, e isso exige inovação, exige outras soluções. Adquirimos recentemente uma startup que é sensacional, uma startup do ramo imobiliário, que a gente transforma qualquer imóvel, qualquer apartamento, em um verdadeiro quarto de hotel. Então isso é sensacional. A gente pega aquele apartamento, a gente opera ele como se fosse um quarto de hotel, então lençol, todo enxoval, talheres, eletrodomésticos, então toda a parte de imobília. E a gente distribui ele num canal de internet por todo mundo. E nossos clientes, a maioria deles são expatriados, que vêm desenvolver algum tipo de trabalho no Brasil, ou grandes corporações. Então ele faz tudo online, ele chega aqui, tem o apartamento, ele faz o check-in, tem a vistoria, todo o tratamento, toda a parte de roteiros da cidade, etc. E isso é sensacional, tanto para o usuário, que tem essa experiência fantástica em relação à cidade, quanto para o proprietário do imóvel, que pluga na minha plataforma. Então hoje a gente já está construindo prédios inteiros focados em renda. Acho que esse move, o mercado já exige, já tem pessoas que não querem mobilizar ou querem partir para essa solução, que eu acho fantástico. Isso vai muito de encontro ao que deseja o consumidor moderno, a juventude. Então isso, para mim, é muito fascinante. E quebrar muito a cabeça como é que a gente quebra os paradigmas. Mas desafiar o status quo, para mim, é o que empurra todo dia e faz levantar o sangue nos olhos. O Alexandre é um cara super empreendedor. Ele transparece isso quando ele fala dos negócios, dos projetos dele. Dá para ver o brilho nos olhos, o entusiasmo e a vontade que ele tem de construir coisas legais e transformar as coisas que já existem. Essa característica somada à coragem dele de entrar no mercado imobiliário, que é um mercado tão tradicional, ele mesmo jovem, encarar esse mundo e, de fato, conseguir fazer a diferença, que é o que acho que mais marca a trajetória dele, que é acreditar muito em mobilidade urbana, acreditar em facilitar a vida das pessoas, em fazer com que elas morem perto do trabalho, vivam melhor, se desapeguem do carro, se desapeguem de luxos que não fazem sentido, para ter mais tempo, que é, de fato, o que mais tem valor na nossa vida. Ele é um dos líderes desse movimento, que está transformando a vida das pessoas. E eu tenho certeza que só está começando esse projeto, que vai muito longe ainda e é por isso que eu acho ele fora de sério. Empresa de Vale do Silício, sabe? Então, tinha a At Home Network, que é a primeira empresa que fez a internet em alta velocidade com o cabo de internet. Tinha a X-Site, que foi uma das precursors que o Google comprou eles eventualmente. Mas que aí, eu também... Música 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 Música